Em Olinda, bom dia. Mais ao fundo, lá na pontinha da pedra, daqueles galpões grandes do Porto de Recife. Ali tem os prédios do centro da cidade. Mais ao fundo, o bairro Pina. E lá, pequeno, bem longe, bom viagem, piedade e pandeias. Aqui, a parte de praia de pedra em Olinda, onde não há possibilidade de ter tudo. Estou aqui em Olinda, perto do início de Olinda, na parte histórica de Olinda. Retornar para onde eu estava. Aê galerinha, salve, salve. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia com a paz do Senhor, com a bênção de Deus na vida de cada um de vocês. Estamos juntos e o sol está maravilhoso. Olha, o carcaraca. Eita, bicho bonito arretado. E galera, vamos lá em Olinda. Encontrar com o nosso amigo, que a gente vai conhecer hoje. Águia solitária, né? Nosso amigo Jefferson. E junto conosco, que vai estar nosso amigo Fred. Vamos dar um rolê para o Olinda. Vamos dar aquele rolê lá em Olinda, Top das Galáxias, no site histórico. Tirar algumas fotos, botar o drone para voar, o drone do colega aí, né? Que ele veio com o drone. E nosso amigo Fred também, né? Vai colocar para fazer os vídeos dele lá. Para a gente conhecer um ao outro. O meu amigo Fred já conheço. E vamos sempre daquele jeitinho daquele modelo, beleza? É isso aí. E vamos também na casa de nossa amiga Pantera. É, meu querido. Nossa amiga Pantera, Top das Galáxias. Sempre dando apoio, sempre recebendo os irmãos e os amigos aí. Pantera é uma mulher extraordinária, motocicleta raiz. Beleza, galera? Forte abraço. Tamo junto. Sempre daquele jeitinho daquele modelo. Com muita felicidade. Então vamos seguir aqui o trânsito. Vamos devagarinho. Vamos ligado. E atrás de mim já veio um apressadinho aí já. Deixei ele passar, né? Deixei ele se embora. Já que ele está com tanta pressa. Passa embora lá. Se ele está com pressa, pode ir embora. Que eu vou ficar por aqui devagarinho. Hehehe. Na manhã do gato, cara. Na manhã do gato. O trânsito está frenado que tem que andar na manhã para não se machucar. Ainda tem esses buraquinhos que... Olha aí ó. Cada cratera que tem aqui ó. Olha aí ó. Olha os buracos. Hehehe. Então tem que andar com calma, com cratera. Beleza, galera? É isso aí. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Espero que já tenham sido vacinados aí, né? Contra essa pandemia, esse coronavírus. Beleza? É isso aí. Forte abraço a todos. Vamos que vamos. Daqui a pouco estaremos lá em Olinda. Para receber o nosso irmão Jefferson. Do Águia Solitária. Beleza? Eita. Hoje vai ser um dia diferenciado. Vai ser um dia... Hehehe. Hoje vai ser topado mesmo. Hoje vai ser show. Entrou de uma vez. Não ligou certo nem nada. Aí complica mesmo. Os camaradas... É o primeiro flagrante de hoje já. Hehehe. 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 Eita menino. E o sol? Como é que está a primeira? Olha lá. Bonito. Estamos aqui em Olinda. E vamos agora encontrar com nossos irmãos e nossos amigos. Beleza? Posso abraçar todos aí. Não sei o que é que a moto está tendo aqui. Não sei se está faltando um gasolina. Está andando meio preguiçosa. Sei lá. Estou achando estranho. Vou encontrar ali com o Jefferson Águia Solitária. E com o meu amigo também. Fred. E depois com o Pantera. Beleza? Vamos que vamos. Daqui a pouco a gente chega lá. A gente chega junto aí. Beleza? Beleza galera? Forte abração aí para vocês. Tamo junto. Acho que eu vou botar logo a gasolinazinha aí. Ei. Senão de repente a moto morrer. Mas vai dar B.O. né? Vai dar B.O. Vai dar errado. Ui. Olha. Pronto. Cheguei aqui no posto. Agora vou botar uma gasolinazinha. Beleza? Beleza? Forte abraço. Daqui a pouco a gente volta novamente aí. Fui. Oi galerinha. Salve. Salve. Tamo de volta aí novamente. Chegamos aqui na rua do sol. E aí galera. E aí. E aí. Desse modelo. Beleza? Daqui a pouco a gente vai fazer o retorno ali na frente. Para encontrar o nosso amigo. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Ele já deve ter chegado por ali. Fazer esse retorno aqui. Eita. Tá tendo retorno aí ainda? Tá. Ah. Você que não tem mais não. Você que tem acabado com esse retorno aqui. Vamos embora. Vamos embora. Que a gente já chegou aqui nas Olindas. E aí. Deixa eu ver se a moto dele já tá por ali. Espera aí senhorita. É isso aí meu querido. Chegamos aqui. Não sei cadê se ele tá por aí. Cronauks. Blackfuck. Fruc and Freak. E Plai Plui Play. Ah. Tá aí meu irmão. Vê aí. Eita coisa boa. Só o povo lindo e maravilhoso papai. Eita bexiga. E hoje o negócio vai ser. Vai ser topado. Vai ser diferente. Eita meu irmão. Vem cá por ali, dá um cheiro. Dá um cheiro no meu amigo Fred Eita, ó, tá aparecendo aqui já Manda um alô pra galera aí E aí, Zé Carlos E aí, meu querido Eita, cara, bate com força pra sentir a pressão, meu irmão Agora, cara Que delícia o abraço desse cara Tá cheiroso Bicho é bonito, viu esse cara Bicho é bonitão, olha aí, galera Nossa, ele tá nervoso, eu vi pela sobrancelha Que foi assim, ó Tá filmando, claro Pode tirar a mão da terra, tira a mão Vai pra ali Olha aí, a branquela, a pimentinha Como é o nome dessa daqui? A Negona, olha aí, ó Aqui nas Olindas, olha aí, galera, Olinda aí, ó Bonito todo, ó Show de bola, meu irmão Show de bola Vou encerrar o vídeo aqui, manda um salve aí pra galera aí Aí, pessoal, de onde é? Aqui é de todo canto Aí, galera Opa, aqui, ó O meu amigo Pimenta Então Fred 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 Daqui a pouco, a gente vai na casa de Pantera Dá a passada lá Que eu Pantera aí É, Pantera Tinha uma foto aí no Scott E vai fazer o percurso aí Beleza? Um forte abraço, tamo junto Ó, Pimenta E aí, salve, salve Tamo junto e misturado Bom dia, bom dia, galera Um forte abraço a todos vocês Sempre daquele jeito, naquele mundo Beleza? Beleza? Você que não é inscrito no canal do Fred Se ligue, cara Que esse canal aí é um canal diferenciado O conteúdo do cara Não se parei É Top das Galáxias Eu tô inscrito lá Beleza? Então dá essa força aí Você não vai se arrepender não Beleza? Tamo junto aí Tamo aqui, ó E, ó, linda nesse mazol Top das Galáxias Com o nosso amigo aqui, ó Jefferson Águia Solitária Ei Deixa eu pegar aqui a câmera aqui assim, ó Olha o Fred aí, ó Aviação e motociclismo Pode ir lá que vocês vão gostar Show de bola, galera Tamo junto É, é É desse jeito E aqui, ó Essa, mostra aqui Essa árvore aqui, Fred Ei É isso aí Vou ter que fazer o corte Mostra aí Mostra, né? Mostra, rapaz Mostra, né? Mostra aqui Essa árvore aqui, ó Rapaz Fala aqui da lenda Essa lenda que é Essa árvore aqui Quando Os negros iam ser surrados Né? Que Os senhores de engenho Queriam pegar ele pra Botar na censala Eles fugiam Corriam pra cá Pra fazer suas orações E Eles acreditavam que Os Os seus Como é que se diz? Deuses, né? Os seus deuses Iriam ajudá-los A não sofrer As ameaças Dos seus senhores de engenho Beleza? E outra coisa Vem mais pra perto aqui Que você vai ver aqui, ó Essa flor dessa planta Ela ainda não está aberta Ela está assim, ó Mas quando ela abre Fica um deslume de flor Uma coisa linda Quer dizer que isso não é o fruto Isso é a flor? Não, isso é a flor Linda, linda, maravilhosa Essa flor Gigante, meu amigo Gigante! Quando ela abre Ela fica mais ou menos Parecida com uma Deixa eu me lembrar aqui Só que a cor dela é diferente Ela fica mais ou menos Com a girassol E ainda fica com esse talinho aqui Assim sobrando, ó Ela abre e fica bem linda mesmo Ela Certo Linda demais Beleza? Tamo junto aí, galera Feito a gente Tchau 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 O nome dessa árvore É Baobá É uma árvore centenária Na época da escravatura tombada pelo patrimônio e o pessoal ainda consegue depredar